Fala pessoal, tudo bem? Acho que o meu microfone estava no mute, então acredito que vocês não escutaram essa minha fala inicial, mas sejam bem-vindos a todas e a todos. Meu nome é Juliano e eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês nesses 60 minutos, junto com o meu parceiro Daniel, a como prospectar em tempos difíceis e gestão de metas em home office. Primeiramente, eu gostaria que todos fechassem o microfone para que a gente não tivesse essa interrupção de local e também não abrissem as câmeras. Gostaria de cumprimentar primeiramente a CCBC por estar abrindo esse espaço para a gente. Em nome da Natália, agradeço a toda a equipe. Também queria fazer um agradecimento a todos os participantes. Obrigado por estarem aqui com a gente nessa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre vendas 4.0. Como a gente pode usar o poder do Big Data para a gente trazer mais performance e produtividade no nosso dia a dia? Vou começar a compartilhar então aqui minha tela. Bom, vamos lá. Primeiro me apresentando. Meu nome é Juliano. Eu estou à frente da Uplex, na área comercial. A Uplex é uma empresa de tecnologia onde a gente organiza, estrutura informações no famoso mundo da Big Data. O que eu vou falar um pouquinho hoje? hoje. Então, eu separei aqui cinco pontos que é legal a gente saber antes de a gente lançar o produto, a gente entender um pouco o nosso cliente ideal, a nossa parte de prospecção, como a gente escala e alguma forma de estratégia que a gente pode usar nessa fase do comercial. Vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Aí vou entrar um pouquinho na era da transformação digital, na Revolução 4.0. depois vou entrar um pouquinho na parte de soluções tecnológicas, depois na parte de automatização de processos e vou finalizar minha fala falando um pouquinho em como a gente trabalha no funil em alta performance e fazer um pouquinho do resumo das dicas. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o nosso produto Market Fit, eu acho que é muito importante a gente, primeiro, a gente ter um produto e entender se esse produto, ele leva algum benefício para o nosso cliente final. Eu acho que em tempos difíceis, cada vez mais a gente está entendendo que o consumidor está entendendo o que ele quer comprar. Então, a partir do momento que você tem um produto na mão, uma solução, um software, entende o seu mercado, esse produto, esse software, ele vai levar um benefício para o meu mercado, a gente vai encontrar o fit. né? Então, aonde você vai saber se o seu produto está de acordo com o seu mercado, né? O segundo ponto e super importante é a gente entender o nosso ICP, né? O nosso cliente ideal. Como que a gente faz isso? Hoje a gente tem diversos dados aonde a gente consegue entender melhor o nosso mercado. O primeiro são os sócios demográficos, né? Onde você olha muito para a classe social, nacionalidade, a localização, né? A idade, né? Depois a gente tem a parte comportamental, aonde a gente entende os gostos pessoais, a sensibilidade aos preços, a qualidade desejada, né? E os aspectos psicográficos, né? Que são a personalidade, valores morais, né? A partir do momento que você entende todos esses detalhes, você começa a montar uma matriz de cliente ideal, né? Então, a partir do momento que, quando você for começar a ir atrás dessas pessoas, você já sabe aonde encontrá-las, né? O segundo ponto muito importante é prospectar, né? Então, o que significa prospectar? Significa, então, a gente sondar, procurar essas pessoas que a gente mapeou, né? Então, no nosso perfil ideal e ir atrás dessas pessoas, né? Então, a gente encontrar quem necessitam das nossas soluções para a gente fazer a apresentação, né? O terceiro ponto aí, a gente entendendo o nosso mercado, entendendo que o nosso produto, ele é viável ao mercado, a gente vai começar a escalar, né? E como que a gente escala? A gente vai dividir a equipe comercial para que todos tenham essa produtividade e otimização de tempo, né? Então, a gente vai trazer uma equipe aonde a gente vai fazer essa prospecção, fazer a apresentação e, num segundo step, é apresentar o produto, negociar e fazer o fechamento, né? Para que você não sobrecarregue apenas uma função. Então, hoje, a gente não tem mais aquela figura do vendedor prospectando e fazendo todo o processo comercial. A gente consegue fazer uma segmentação, trazer responsabilidades para cada área, para que a gente tenha uma maior produtividade, tá? E aí, a gente pode falar também do inbound e outbound, né? Então, é importante a gente conhecer essas duas modalidades no comercial, aonde a gente consegue fazer uma tração de forma ativa e a outra de forma indireta. Então, o que é o inbound marketing? É um processo aonde a gente busca o nosso público através de blogs, sites, redes sociais, né? Fazendo com que a gente consiga chamar a atenção deles. O processo outbound é o quê? A gente vai atrás de uma forma ativa. Então, ao contrário do inbound, o outbound, ele faz com que a gente vá atrás do lead, entendendo exatamente quem são já entendido, essa persona, né? E a gente consegue ir atrás deles, né? E aí, a gente tem a parte do funil de vendas. A partir do momento que a gente cria, então, uma estratégia em Y na área comercial, a gente, na empresa, a gente consegue ter uma maior produtividade, né? Então, a gente coloca todos esses leads aqui na boca do funil, né? Através, então, aí a gente converte esses leads para prospect, né? Então, através de uma matriz de qualificação, a gente vai vencendo essas etapas do funil, né? Até converter ele em lead. De lead, a gente vai converter ele para prospect, entendeu, se aproximou do cliente, teve aquele primeiro relacionamento, a gente vai passar para a parte do encantamento, que é fazer uma apresentação mais consultiva em cima das necessidades apontadas pelo cliente ou identificadas por quem está fazendo essa apresentação, né? Então, toda essa experiência que o cliente vai ter com a gente, cada vez mais, ela está sendo uma experiência onde a gente consiga trazer resultados na forma de se relacionar com o cliente, né? Então, a gente consegue levar uma experiência melhor para a gente fazer a apresentação, essa aproximação, o encantamento e levar para a boca do funil, que é o objetivo a gente fazer o fechamento, tá? Aí a gente entra na era da transformação digital. O que é essa era da transformação digital, né? É a era da revolução 4.0, né? Então, é importante, antes de a gente falar sobre 4.0, entender o porquê o 4.0. Então, a gente já passou por diversas revoluções. Então, a gente passou pela 1.0, aonde a gente começou com a troca do humano para o mecânico, né? Depois a gente passou para a 2.0, onde a gente começou a trazer escala na produção, entender melhor o nosso processo e trazer mais produtividade. Na 3.0, a gente foi a era da internet, da automação, né? Dos processos, a era que entrou a parte eletrônica no processo e agora a gente chega na parte industrial 4.0, aonde é a época onde a gente vai trazer mais produtividade e otimização de tempo, automatizando os processos e levando a um maior alcance e impacto todas essas nossas falas e apresentações, né? Mas é importante também a gente entender o que é Big Data. Então, a revolução 4.0, ela trouxe diversos dados que mostram que a gente tem alcance, né? Então, antes de a gente falar sobre revolução 4.0, a gente precisa entender o que são esses dados disponíveis no mercado. Então, Big Data é uma metodologia onde a gente aborda a grande massa de dados que está disponível na web. Quando a gente, então, o dado por si só, ele não vai trazer um conhecimento, ele é apenas um dado, né? Então, a informação jogada na web, ela não vai trazer ainda um conhecimento. A partir do momento que a gente começa a organizar e estruturar essas informações, a gente vai trazendo um conhecimento nelas, que vai fazer o quê? Nos apoiar a tomada de decisão, né? Então, todo esse poder do Big Data é a organização e estruturação dessas informações que, de alguma forma, estão disponíveis na web para ajudar a gente a apoiar a nossa tomada de decisão, né? E aí, a gente entra na parte de soluções tecnológicas. Então, elas chegam para fazer o quê? Para organizar e estruturar essas informações e automatizar nossos processos. Então, trazer uma performance muito maior. Então, hoje, a gente tem diversas soluções no mercado onde elas organizam e estruturam esses dados e vão ajudar a gente a mapear e entender melhor o mercado, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente usa hoje na Uplexis, né? Desde a parte da inteligência de mercado, entender melhor o seu público, segmentar melhor essa busca, até a parte de engajar com o seu público. Então, encontrado o cliente, encontrado a sua persona, você vai fazer o quê? Você vai engajar de uma forma automática, de uma forma em massa com esses clientes. E aí, você vai se organizar e entender melhor no diário de bordo que é do vendedor, que é o CRM, tá ok? Aqui eu trago um pouquinho sobre como a gente traz esse poder da tecnologia para ajudar a gente na prospecção. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um pouquinho da área de inteligência de mercado, que é o quê? Entendendo o seu ramo de atividade. Então, você já entendeu lá atrás, então, na hora que a gente estava falando sobre persona, sobre o público ideal para você prospectar, você vai entender o ramo de atividade onde você vai querer prospectar. Você também vai entender um pouquinho em qual estado ou qual cidade a sua solução, produto, vai ter penetração ou você vai querer prospectar. Então, você entendendo um pouquinho desses dados, vai te ajudar o quê? a trazer melhor uma visão, entender o potencial do seu mercado. Então, é super importante a gente ter a tecnologia como uma aliada para a gente entender e trazer mais produtividade. Entendendo melhor o seu mercado, a gente vai fazer o quê? Vai começar a prospectar e organizar essas informações, seja ela através de listas, seja ela através da geolocalização, e a gente vai começar a trazer uma massa maior de leads para que a gente faça essa transformação para virar um prospect. E qual que é o resultado de toda essa organização? É a gente trazer como? Trazer de forma com que a gente tenha uma melhor organização, informações desses possíveis prospects. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de qual que é o resultado final dessa prospecção via uma solução de tecnologia para que a gente tenha uma melhor performance. Aí eu falo um pouquinho como a gente vai automatizar nosso processo. Então, aqui eu dou um exemplo de como a gente é organizado dentro da Uplexes e eu acho que o ideal é cada um ter uma visão de como essa automatização pode ajudá-los. Então, hoje já na Uplexes, a gente já tem essa estratégia e esse amadurecimento nesses processos. Então, a gente tem quatro etapas. A gente tem uma etapa de prospecção, é a parte, é a equipe dos Hunters, da área de inteligência de mercado, aproveitando e mandando um abraço aí para todos da equipe. Estou vendo que tem bastante gente aí da minha equipe. Um beijo para todo mundo. Então, o pessoal faz o quê? A parte número um, que é a prospecção. Então, é fazer todo aquele entendimento de mercado, entender as nossas soluções, entender o público-alvo e a gente vai montar listas de prospecções que eles passam para os nossos SDRs, que é a nossa área de pré-vendas, que eu falo muito, que é o coração da equipe comercial. É a área mais importante e mais difícil. Aonde é a área que vai entrar em contato com o cliente. Ela vai encantar quem precisa entender, quem precisa conhecer nossas soluções. Aí, a parte dos closers, que é os executivos de vendas, que vai entrar numa parte de negociação e na parte de fechamento. Então, hoje, na Uplex, a gente tem toda essa esteira automatizada, usando soluções tecnológicas que façam a gente ter uma maior produtividade e otimização de tempo nesse processo. Então, a partir do momento que a gente trouxe a tecnologia para o nosso dia a dia, a gente começou a ter mais produtividade. E isso é muito importante agora, em tempos difíceis, porque vai nos ajudar a gente alcançar lugares onde, de uma forma humana, a gente não consegue. E aí, a gente fala, a gente vê o nosso funil trabalhando em alta performance, onde a gente faz todo o input dos leads captados, a gente faz a qualificação deles, e a gente faz todo o encantamento, o agendamento. Esse é um foco da área de pré-vendas. E a gente parte para a área de apresentação e negociação e proposta, onde você já entendeu a dor do seu prospect, você já entendeu que a sua solução, inclusive, isso é uma dica superimportante. A gente, hoje, não fala mais plataforma, software, principalmente nós da área comercial, da área tecnológica. A gente fala soluções, porque a gente está levando uma solução para o nosso cliente, que foi identificado a dor dele. Então, acho que o nosso papel é levar uma solução para ele desatar aquele nó naquele meio daquele processo. E aí, a gente parte para a área de vendas. Então, todo esse entendimento do produto com o mercado, depois com o entendimento da sua persona ideal, depois com o entendimento da estratégia de prospectar. Então, você já sabe que o seu produto tem uma necessidade, ele leva uma solução para o mercado, você já sabe a persona ideal, você começa a escalar essa prospecção e usar a tecnologia, vai fazer com que a gente tenha mais, maior performance nessa prospecção. E aí, a gente tem um pouco do resumo das dicas, que é o quê? Alinhar estratégia e processo. Então, a partir do momento que você alinha a sua estratégia, no caso, a gente falou sobre a estratégia Y, onde o marketing e o comercial, eles andam juntos nessa estratégia, onde o outbound e o inbound faz com que a gente traga no funil e tenha uma melhor performance automatizando esses processos. A segunda dica super importante é analisar ainda mais a necessidade dos clientes. Então, como eu falei lá no começo, em tempos difíceis, a gente só gasta dinheiro naquilo que for necessário. Então, cada vez mais é você humanizar essa venda, humanizar o contato e entender melhor o seu cliente, entender as dores, o porquê que ele está entrando em contato com você, para que você faça uma consultiva e leve ele a ter uma experiência melhor nessa possível aquisição do produto e saber mapear as oportunidades. Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar nessa parte a entender melhor o nosso mercado, a trazer mais otimização de tempo para que a gente tenha uma melhor performance. Então, a partir do momento que a gente organiza e estrutura os dados e a gente se apoia a uma tomada de decisão em cima deles, a gente tem um melhor entendimento e tem uma melhor produtividade. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês de uma forma ampla e rápida, mostrar que, mesmo em tempos difíceis, a gente consegue trazer ainda uma melhor produtividade para a nossa equipe comercial. Então, se a gente conseguir seguir todos esses passos, todo esse processo na nossa área comercial, eu tenho certeza que a gente vai continuar caminhando e trabalhando juntos para a gente sair desses tempos difíceis. Então, o legal agora é que o Daniel, que é o próximo palestrante, ele vai falar um pouquinho de como a gente faz a gestão em cima de todo esse processo que a gente falou um pouco. Então, a gente entendeu o nosso produto, entendeu que a gente tem essa capacidade de organizar e trazer o poder do Big Data para nos ajudar diariamente na prospecção, entendemos como a gente automatiza o nosso processo para que a gente trabalhe mais em alta performance. E trabalhar em alta performance são detalhes. desde a hora de entendimento de mercado, dos QPIs, na hora de uma abordagem mais humanizada, na hora de um entendimento melhor do seu produto, lead e oferta que você pode disponibilizar, você vai conseguir levar tudo isso e fazer com que você gerencie as metas melhor. Então, eu finalizo a minha fala agradecendo todos pela presença e a gente vai fazer agora dar continuidade para a fala do Daniel. Obrigado, Juliano. Vou compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Bacana. Bom, pessoal. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí os participantes que tiraram um tempinho aí para ouvir sobre os temas que o Juliano e eu vamos passar. Eu acho que o que o Juliano passou tem bastante sinergia com o tema que eu vou trazer aqui e queria agradecer também a Câmara de Comércio Brasil-Canadal pelo espaço. E a ideia é trazer um pouco sobre duas tendências aí do mercado, o home office e a gestão de metas. Duas tendências que já viraram realidade aí para muita empresa. Então, só me apresentando um pouquinho. Meu nome é Daniel, eu sou Head de Marketing e Consultoria Latanda e So Corporation. So Corporation é uma empresa de tecnologia com 20 anos de mercado. Ela já atua nesse ramo de consultoria desde que ela adotou metodologias ágeis há alguns anos atrás e desenvolveu, inclusive, uma ferramenta que é o Povos que ajuda na implementação aí na competição das metas. Aqui no Brasil ela começou a operação em parceria com a Polo Kadami, então hoje a gente oferece uma solução em consultoria, desde treinamento em house, a capacitação dos funcionários, o alinhamento do conhecimento, caderno, utilização da ferramenta. Oi? A gente está vendo você, mas nós não estamos vendo a sua tela. Não estão vendo? Não. Um minutinho. Estão vendo agora? Ainda não. Sim. Agora sim. Agora sim. Então, está bom. Bom, então, continuando, aí só desenvolver essa parceria com a Polo Kadami, então a gente oferece hoje uma solução em consultoria bastante completa, mas a ideia agora é a gente, então, começar o papo e para a gente começar eu queria, por favor, que vocês lessem esse QR Code para responder três perguntas bem simples, tá? Quem tem iPhone, por favor, é só utilizar a câmera do iPhone e quem tem Android, pode, alguns Androids podem utilizar a câmera, a câmera, alguns utilizarão um leitor de QR Code, tá? As perguntas são bem simples, se a sua empresa conseguiu se adaptar ao Home Office em 2020, tá? A outra pergunta, como a sua empresa faz a gestão das metas atualmente e a terceira pergunta seria quem liderou a transformação digital e cultural da sua empresa em 2020, tá? Aqui eu já consigo ver as respostas, o QR Code está aqui também, se vocês conseguirem ler o QR Code, a gente consegue ver as respostas do pessoal aí. Dá para ler o QR Code? Está todo mundo conseguindo ler aqui no cantinho? Tá? 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 Ó, pessoal, a gente já tem bastante resposta aqui, vou até deixar aqui o QR Code novamente, mas a gente tem aqui que muitas empresas conseguiram se adaptar ao Home Office, né? Então, acho que a resposta seria essa ou parcialmente o que está bem em linha, se a empresa faz a gestão das metas por resultado ou por entregas, a gente vê que bastante gente já está usando por resultados, o que é legal, tá? E em 2020, aqui, quem liderou a transformação digital, a gente está vendo que o campeão, infelizmente, aí foi o coronavírus, né? Bom, enfim, eu vou voltar para a minha apresentação. O porquê que eu trouxe essas perguntas para vocês, pessoal? A gente viu que essa crise nos obrigou a trabalhar de maneira diferente. Acho que nenhuma empresa estava esperando trabalhar de Home Office como aconteceu, né? De um dia para o outro. Normalmente, quando você quer implementar um projeto, você se programa em seis meses, oito meses, faz um planejamento, começa com um piloto, faz o rollout para o resto da empresa e não foi o que aconteceu. Todas as empresas se viram obrigadas a trabalhar de Home Office e começaram a adotar uma série de políticas para facilitar a vida do colaborador, como enviando computadores, seja desktop ou laptop para casa dos colaboradores, cadeiras, enviando álcool gel, máscaras, enfim. Foi um período difícil, mas todo mundo conseguiu se adaptar. Então, por que a gente tem que esperar, às vezes, uma crise para a gente conseguir transformar o nosso modelo de gestão? Aqui eu trouxe para vocês um acrônimo que é bem famoso, está no nível do Google que chama How Google Works, que chama Hypo, basicamente ele é Highest Paid Person's Opinion, então quem tem o maior salário tem a opinião mais forte. Então, aqui a gente vê de um lado um time de seis pessoas que trouxe uma série de dados para gerir um projeto, que seria a opção A, então uma série de informações e a opção que foi escolhida acabou sendo a opção B, que não tem tanto embasamento, mas como as decisões em algumas empresas são muito top-down, isso acaba acontecendo bastante, acho que vale a reflexão. Então, agora que a gente viu de fato que o home office se tornou parte da nossa rotina e inclusive muitas empresas vão continuar com o home office a partir, mesmo após a pandemia, como é que a gente consegue criar uma gestão de maneira mais clara, objetiva e dinâmica? Acho que o que a gente tem que pensar em primeiro lugar é que a produtividade de todo mundo vai ser impactada, não necessariamente no impacto negativo, mas a gente vai ter um impacto, seja porque você trabalha com seus filhos em casa, porque a sua internet de casa não é tão estável quanto a do trabalho, a crise econômica pode impactar seus familiares, a dinâmica de trabalho mudou bastante, então você se viu obrigado a criar uma rotina, a gente tem utilizado novas ferramentas que não usavam antigamente, então, inclusive, esse webinar não era tão comum a gente fazer antes da pandemia, o medo das pessoas estarem sendo vigiadas pelo fato de estarem fazendo home office e por conta disso não conseguir fazer uma entrega e até mesmo gerar uma falta de confiança, então, acho que quando a gente pensa em gestão em home office, a gente tem que sempre pensar nesses itens, acho que eles são bem importantes, e aí, por conta disso, o que a gente entende é que as metodologias ágeis, elas podem ajudar as empresas a criar ambientes mais abertos, mais flexíveis, deem mais voz para o time, façam com que as pessoas peçam ajuda, criem novas ideias, tragam novas maneiras de gerir projetos, e aí, é com isso que eu queria entrar nos OKRs, tá? Os OKRs, na verdade, eles são um framework da metodologia ágil, tá? Foram criados em 1970 por um rapaz que se chamava Andy Groove, trabalhava na Intel, ele não disseminou os OKRs, a quem disseminou foi o John Doerr, que acabou implementando no Google de 2000 a 2018, e o Google passou de 40 funcionários para 90 mil funcionários, tá? Há quem diga que os OKRs foram o grande pilar dessa revolução do Google, mas ninguém sabe se de fato foi somente isso, mas que eles utilizaram e disseminaram essa cultura para empresas que hoje são líderes de mercado como Amazon, LinkedIn, Netflix, Twitter, Microsoft, Slack, você consegue listar uma série de empresas enormes, pequenas, médias, grandes, que utilizam essa metodologia e conseguiram ter um sucesso muito grande, tá? Aqui é mais ou menos a ideia de como funciona os OKRs, né? Então, você tem os objetivos, os key results e as ações, né? Em português, o pessoal fala objetivos, resultados chaves e ações. Basicamente, é assim que funciona, acho que a ideia dos OKRs é fazer com que todo mundo enxergue esse novo modelo de gestão de metas, tá? E ele traz uma série de benefícios, uma vez que você implementa os OKRs na sua empresa, você consegue mensurar as suas metas, porque elas são metas trimestrais ao invés de anuais, então, ao invés de você fazer uma meta para um ano e mês em mês você fazer uma revisão dessas metas, desse orçamento, você faz acompanhamentos trimestrais exatamente para reduzir o erro, tá? Cria alinhamento, porque boa parte dos OKRs, eles vêm de baixo para cima, ao contrário daquele acrônimo que eu falei, então, 60% dos OKRs, normalmente, eles vêm bottom-up ao invés de top-down, tá? Ele reduz as barreiras de comunicação exatamente porque os OKRs são feitos em conjunto com o time, tá? Da alta gestão ao time, priorizam os temas, então, quando você pensa em três meses, você não pode trabalhar com todos os objetivos que você queira, você tem que priorizar o seu backlog, tá? E a gente já vai falar disso também em um slide próximo, e ele é 100% voltado a metas, então, você muda de uma gestão de entrega para uma gestão para resultado, e quando você traz para a gestão de resultado, as pessoas se sentem mais livres para trabalhar de maneiras diferentes, tá? Bom, aqui é um pouco das cadências, tá? Como que você faria para implementar de uma maneira bem macro, tá? Então, quando a gente passa pela elaboração, você tem a definição, a validação dos OKRs, o desenvolvimento tanto do estratégico, tático e do operacional, tá? E o mapeamento e os alinhamentos, então, isso tudo ficaria em elaboração. Quando a gente passa para o monitoramento, a gente tem o check-in semanais e os monitoramentos e análise, e depois a gente passa pelo encerramento do período, que seriam as revisões e as retrospectivas. Para quem já estudou Scrum, você vai ver uma série de similaridades aqui. O Scrum, na verdade, ele tem o sprint de um mês, são quatro semanas que eles costumam trabalhar, mas você tem a definição do backlog, o que vai ser priorizado, depois você tem o acompanhamento, o check-in, a revisão, a retrospectiva, então, tem muita similaridade com o framework do Scrum, que também faz parte das metodologias ágeis, tá? Aqui, eu queria mostrar para vocês como que eles poderiam ser implementados as diferentes abordagens, tá? Então, quando a gente fala de OKRs estratégicos, a gente pensa nos OKRs que abrangem toda a estrutura da empresa, todos os níveis da empresa, né? Você pode trabalhar com OKRs experimentais, então, se você quer resolver um problema, ou se você quer lançar um novo produto, o Juliano até comentou sobre um market fit bem no comecinho da apresentação dele, então, você pode trabalhar também com OKRs nessa questão do market fit, você quer começar, por exemplo, com piloto em determinada área, por exemplo, RH, você quer fazer um piloto, depois fazer o rollout para a empresa, então, a gente chama de OKRs experimentais. E também tem os de alta frequência, que são ainda mais curtos que os OKRs trimestrais, então, a gente está falando de semanais, quinzenais, quando você olha mais para OKRs individuais, reuniões one-on-one entre gestor e colaborador, tá? Aqui, eu queria mostrar para vocês como que vocês podem pensar nessas metas, tá? Então, quando a gente fala nos objetivos, eles precisam ser muito mais qualitativos, a gente não tem nenhum número na parte dos objetivos, então, eles devem ser curtos, inspiradores, precisam encantar o time, fazer com que as pessoas se sintam capazes de atingir as metas, fazer com que elas entendam qual que é a missão da empresa, qual que é a visão, o que a empresa busca, por isso que a gente fala sempre que tem que ser incrível e ambicioso, ele precisa gerar um resultado, enquanto as key results, ou os resultados chaves, eles necessariamente precisam ser numéricos, eles precisam ser quantitativos, então precisam ter números, por exemplo, receita, vendas, reduzir o churn da empresa, mostrar, ele precisa demonstrar algum progresso, então você subir de um patamar de conversão de 70% para 80%, eles precisam de alguma maneira demonstrar um progresso com números, ok? Exemplos por departamento, aqui eu trouxe alguns exemplos de três departamentos diferentes, então quando você quer trabalhar com RH e você tem sua equipe pelo Brasil inteiro, você quer falar sobre colaboradores mais engajados do Brasil, então atingir nota 9 no índice de engajamento do Great Place to Work ou garantir que todos os colaboradores recebam ao menos um feedback por trimestre, realizar cinco atividades filantrópicas, se você quer que sua empresa se torne global e diversificada, então contratar dez novos desenvolvedores estrangeiros, aumentar a proficiência de inglês para 80% da equipe, desenvolver a parceria com quatro empresas, acho que é legal aqui a gente reparar que os key results, eles, a ideia é falar o que deve ser feito e não como deve ser feito, o como deve ser feito é uma cadência que deve ser feita entre o gestor e o time, tá? Então, realizar cinco atividades filantrópicas, do jeito que elas vão ser feitas, o gestor vai alinhar com o time, então aqui vem aquela parte da autonomia que você dá para o seu time, a voz que você dá para o seu time. Olhando para a gestão de produtos, então desenvolver três landing pages, gerar mil clientes potenciais, aumentar a taxa de engajamento de 5% para 8% ou reduzir um custo de aquisição de 25% para 5%. Se você pretende lançar o melhor produto de pagamentos, então atingir mil usuários novos, atingir uma conversão de 5% de gratuito para pago, obter um net promote de 80%. Vejam que as key results sempre têm que estar relacionadas a números para elas ficarem, para elas serem quantitativas. E aqui, por fim, na área comercial, que é a área do Juliano, espalhar os produtos pelo Brasil, o produto X pelo Brasil, então se você quer atingir uma abrangência maior, uma cobertura maior de estados, participar de eventos de tecnologia, se o produto for de tecnologia, ou realizar workshops. Então aqui são alguns exemplos de metas e resultados chaves que você pode desenhar e usar como um piloto em um departamento. E aqui eu fecho então com os princípios ágeis dos OKRs, acho que eles vão abranger tudo que eu falei ao longo dessa apresentação. Então o primeiro pilar aqui que eu gostaria de falar para vocês seriam as metas ágeis que a gente já passou, então ao invés de metas anuais, metas mais curtas para que fique mais fácil de serem alcançadas e de serem revisadas. 60% das metas vêm das equipes, então novamente menos top-down, mais bottom-up, quando eu falei lá no comecinho daquele acrônimo onde a pessoa de maior salário acaba tomando as decisões, a gente tem que inverter um pouco isso. Open source adaptável, então voltando à questão do home office, a gente consegue ver como as empresas se adaptaram bem à questão do home office de uma maneira tão dura, tão rápida. ninguém esperava, ninguém se programou e mesmo assim todo mundo conseguiu, então você precisa estar adaptado ao ambiente que você trabalha, ao modelo de negócio que está aparecendo, às novas metodologias. E por fim, metas transparentes para toda organização, então ao invés de metas confidenciais, metas mais transparentes, objetivos que todo mundo possa acessar, possa colaborar, possa seguir. Lá no comecinho eu falei sobre a ISAL, que ela lançou, ela criou um software exatamente para que todo mundo consiga visualizar essas metas, para que elas fiquem transparentes e fáceis de serem atingidas. E eu termino aqui com um slogan que a ISAL criou alguns anos atrás quando ela começou a adotar metodologias ágeis, que a gente chama de change or die, exatamente que a gente viu a necessidade de mudar o modelo de gestão da empresa para crescer, para ganhar espaço no mercado, então todos os eventos que a gente participa, conferências, a gente usa essa camiseta, esse slogan que faz parte da nossa missão, inclusive a gente até ganhou um prêmio da Microsoft como parceiro do ano da Microsoft, tanto por esse projeto quanto por diversas ações que a gente desenvolveu com a Microsoft. E é isso, pessoal, eu mais uma vez queria agradecer, uma boa gestão a todos, espero que vocês consigam utilizar essas metodologias aí e aplicar ela para diversas áreas da empresa de vocês, ok? Muito obrigado, pessoal. Legal, Daniel. Obrigado pela breve explanação, acho que mais uma vez a gente viu que a tecnologia não tem como ficar mais fora dos nossos processos, desde a parte de prospecção, entendimento do mercado e também na parte de gestão de metas, então cada vez mais, principalmente a gente do comercial, a gente está trabalhando em cima de QPIs, cada fase que a gente tem do nosso processo, desde o conhecimento do mercado até o fechamento de contrato, todo esse vale a gente consegue automatizar. Eu estou recebendo algumas perguntas aqui, Daniel, eu acho, pessoal, então a gente vai agora abrir para perguntas e respostas, então seria legal vocês podem perguntar via chat que a gente vai tentar fazer uma organização aqui e responder algumas. Então eu vou dar alguns segundos. Oi? Sua câmera está desligada. Legal. Então, eu vou dar alguns segundos aqui, estão chegando algumas perguntas, uma pergunta, eu acho que eu já vou responder, eu vou voltar aqui, é a pergunta do Daniel lá do Canadá. Olha que legal, o Daniel está nos assistindo lá do Canadá e ele está perguntando, deixa eu trazer aqui de novo, então, ele está perguntando para que eu volte no slide, onde eu falo da automatização da esteira do comercial. Deixa eu, então, aqui, voltar no slide, Daniel. Vou compartilhar a minha tela aqui e aí eu vou falar. Daniel, então, você fez uma pergunta aqui, você falou para eu voltar aqui nesse slide já na parte dos quatro passos que a gente tem na área comercial. Então, assim, o Daniel, ele pergunta, ele pediu para eu falar um pouco mais sobre essa esteira de automatização que eu tenho. Eu vou mostrar essa esteira que é uma esteira já amadurecida, que é uma máquina de vendas que a gente já vem construindo lá de trás. Como que a gente fez na Uplex? Quando a gente fala de uma empresa menor ou uma empresa que está começando agora, obviamente que a gente não vai ter todas essas esteiras. A gente pode ter dois passos. É o que eu falei lá atrás na parte de escalar na hora de a gente olhar para a equipe e ver como que a gente vai segmentar ela. Como que eu fiz na Uplex? Eu montei uma área de Hunter, que é a nossa área de inteligência comercial. Esse pessoal, os Hunters, eles buscam informações que estão disponíveis no mercado, são macroinformações, desde informações de economia, mercado, potencial, estado, enfim, são pequenas informações que a gente vai trazer para a gente buscar o nosso cliente ideal. Tá, Daniel? Depois que os Hunters montaram toda essa inteligência comercial e encontraram quem a gente quer prospectar, a gente parte para a parte dos pré-vendas, os SDRs, que é como eu falei anteriormente, é a parte mais importante no processo comercial, é o coração da equipe. Essa equipe, ela vai trabalhar sobre forte resiliência, então, o não a gente já tem, então, basta a gente entender o mercado e oferecer uma solução para os problemas dele. Então, hoje a gente usa na Uplex, o Upmap, que é uma solução inteligente para a prospecção B2B, onde a gente monta aquelas listas que eu montei, que eu mostrei, e a gente imputa hoje no ExactSpotter, que é uma solução onde a gente faz o engajamento em massa. Então, quando eu falei sobre o funil de alta performance, é exatamente aquilo, é a gente colocar o máximo de leads aqui na boca do funil, fazer a qualificação desses leads, então, transformar o lead em prospect, isso é super importante, porque às vezes na boca do funil vem muitos curiosos. Para você não perder tempo, você já tem que estar com a sua matriz de qualificação pronta, que é o quê? Dor, tamanho da empresa, quantidade de funcionários, então, tem vários pequenos fatores que vão te ajudar nessa qualificação, e aí você vai começar a colocar e passar as fases no funil. Então, aqui eu coloquei um número fictício que é basicamente o que a gente lida lá na Uplax diariamente, para que você tenha ali, entenda todas esses KPIs de passagem de bastão. Quando a gente fala da área de tecnologia e um produto SaaS, a gente tem alguns percentuais no mercado, a gente trabalha principalmente aqui embaixo num percentual de tudo que entrou aqui em cima, ali, 28% a 35%, a gente tem que fechar o contrato. Então, esse é um KPI que a gente identificou lá na Uplax. E a gente usa o quê? E a gente usa para finalizar, para a gente organizar os leads, o CRM, hoje a gente lida, usa o Pipe Drive, então, a partir do momento que a gente automatiza essa esteira, a gente vai ter uma melhor performance. Tá bom, Daniel? E, obviamente, que você, como não tem essa maturidade e essa equipe pronta, você pode começar com estagiários, você pode começar com uma pessoa mais júnior, e ao longo do processo, você amadurecendo e entendendo melhor a sua demanda. Hoje, na Uplax, a gente começou com estagiários e hoje a gente tem uma equipe muito bem formada porque a gente evoluiu muito ao longo desse processo. Então, a gente já vem aplicando a máquina de vendas há mais ou menos cinco anos, então, desde o início até hoje, muita coisa mudou, muita coisa a gente entendeu e a gente viu que a gente conseguiu mais resultados ao longo desse processo. Mas você que ainda não tem uma equipe formada, eu aconselho você a começar com uma pessoa para que ela te ajude a prospectar e você não perca tempo nisso, porque hoje o vendedor não pode perder mais tempo em buscar, ele só tem que perder tempo em fechar o contrato. Então, por isso que o SDR se torna super importante, o papel mais importante na equipe, que é essa organização e ajuda do Closer. Está ok? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Daniel, uma pergunta para você, Daniel. Está me escutando? Sim, sim. como o Marcelo Mesquita, ele está perguntando aqui, como implementar o Kiars de maneira fácil? Essa é uma pergunta minha também. Valeu, Marcelo. Vamos lá, Daniel. Como implementar uma metodologia de o Kiars? Ela tem que vir de cima para baixo? Ela pode vir de baixo para cima? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá. Eu acho que existem momentos diferentes dependendo da empresa. acho que existem empresas, o Marcelo aqui comentou que já tem o conhecimento em OKR, o time dele, mas falta maturidade. Eu acho que nesse momento o interessante é você utilizar de fato alguma ferramenta que gere engajamento. Então, muitas empresas hoje estão nesse mesmo momento da empresa do Marcelo, só que eles usam, por exemplo, o Excel como ferramenta de gestão de metas e o Excel não é uma ferramenta que gera tanto engajamento para que as pessoas alimentem os OKRs, consultem, façam OKRs individuais. Então, as dores de muitas empresas que a gente conversa hoje são relacionadas a uma falta de uma ferramenta que centralize tudo isso. Foi, inclusive, até pensando nisso que a ISAL lá atrás desenvolveu uma ferramenta com layout de rede social para que fique mais amigável. Hoje, todo mundo trabalha com rede social, então é muito simples de você mexer. Mas quando você pergunta sobre se tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima, eu acho que tem que ter um meio termo, hoje os OKRs podem ser divididos em estratégicos, táticos e operacionais. Os estratégicos costumam vir do CEO para as diretorias e os táticos operacionais bottom up. Quando eu comentei lá na apresentação que eu mostrei que muitas falhas de projetos vêm quando a gente tem decisões 100% top down é porque a informação sempre vem do time, então quando você tem metas vindas do time a chance de você concluir aquela meta com sucesso ou aquele projeto é muito maior. Por isso que eu acho que você tem que ter esse equilíbrio. Até eu coloquei um número lá que eu falei mais ou menos 60% das metas deveriam ser bottom up. Eu espero que eu tenha respondido aí, Marcelo. Não sei se ficou claro para você também, Gil. Daniel, e aí me diz uma coisa, então a gente então estipulado as metas a gente tem os objetivos. Fala só um pouquinho mais sobre aqueles objetivos na parte comercial que é importante que estão me perguntaram aqui em off como que a gente utiliza, você falou um pouquinho no slide da parte comercial você consegue voltar lá para a gente naquele slide lá que eles estão me perguntando aqui como a gente pode implementar essa metodologia na parte comercial que é bem importante. Hoje a gente faz como que a gente implementa? A gente tem que ter ali uma planilha ou vocês da ISSAL vocês têm ali uma solução não mais plataforma ou software é uma solução. A gente tem que trocar essa palavra plataforma e software para quem trabalha com tecnologia. Acho que falar sobre solução soa muito mais muito mais tranquilo e gostoso quando você fala com o cliente. Sim. Está vendo a minha tela? Toma. Legal. Bom, esse é o exemplo que eu tinha dado do comercial. Acho que o primeiro ponto que vocês têm que ter na cabeça é qual que é o nível de conhecimento do time inteiro sobre OKRs. Então, uma vez que você fez o nivelamento acho que o nivelamento é muito importante que seja até um treinamento em house, por exemplo. Quando a gente fala da nossa solução a gente compõe desde um treinamento em house acompanhamento nivelamento de conhecimento monitoramento implementação da ferramenta enfim é um processo inteiro para empresas que têm zero conhecimento como o Marcelo comentou que eles já têm algum conhecimento eu entendo que no estágio deles talvez uma ferramenta já facilite a implementação e o rollout para o resto da empresa. Mas vamos supor que você, Juliano e seu time já tenham um conhecimento legal desenhar alguns OKRs como esses aqui eu acho que a ideia primeira é você ter um objetivo que ele seja qualitativo então você quer tornar os seus vendedores super vendedores e você tem que ter a parte quantitativa nos resultados chaves de como eles vão se tornar super vendedores vendedores então se eles precisam obter 15 novos clientes eles precisam usando a tecnologia usando as soluções usando o poder do Big Data vão ser super vendedores assim exatamente exatamente mas eu acho que a ideia aqui, Juliano é por exemplo se você vai usar o Big Data para conversar com 200 novas empresas eu acho que esse é o grande lance dos OKRs como você vai fazer isso vai ficar com o seu time e com o gestor então a gente tem como o OKR se tornar um super vendedor conversando com 200 novas empresas vamos usar Big Data para atingir esse número entendeu acho que o como é quando o time vai criar novas ideias vai trazer novas soluções vai bater na porta de um cliente de uma maneira diferente entendeu seja com Big Data seja com qualquer outra outra tecnologia então acho que é muito legal você ter em mente de que definindo esses essas key results as mais importantes aí o time começa a ganhar um pouco mais de liberdade e considerando que hoje a gente está 100% quase trabalhando de home office eu acho que é aí que você tem que começar a dar um pouco mais dessa liberdade para o time legal não legal é isso aí vamos lá para uma última pergunta nosso tempo está acabando infelizmente deixa eu aqui buscar aqui Ricardo Canal Juliano como está estruturada sua equipe na Uplex vocês precisaram enxugar a equipe tudo bem Ricardo obrigado pela pergunta eu vou te mostrar aqui um slide vou compartilhar para você entender um pouquinho eu dividi a equipe comercial em quatro lá na Uplex e obviamente quando a gente fala quando eu dividi em quatro depois de um amadurecimento eu vou voltar aqui nesse slide que esse slide representa bastante a gente lá na empresa a gente criou uma área de inteligência de mercado que são os hunters que fazem que utilizam a nossa solução caseira de prospecção então a gente hoje tem uma solução que a Uplex revende no mercado que é uma solução que traz todo esse poder do Big Data a gente tem a fase dos SDRs onde eles fazem o encantamento e fazem a primeira apresentação do produto a parte dos closers dos executivos de vendas que fazem a negociação e o fechamento e a quarta parte que é mais importante agora em tempos difíceis são os farmers são os executivos de contas inclusive quero mandar um abraço para os nossos executivos de contas que estão nos assistindo Irata forte abraço que é o que é o papel mais importante hoje em tempos difíceis que é a proximidade da empresa com seus clientes da base então hoje o foco dos farmers dos executivos de contas é entrar em contato com o cliente e tentar ajudá-los ao máximo desde entendimento do contrato desde como a gente pode ajudá-los nesse momento difícil então isso a gente tem ali bem claro e está dando super certo acho que os clientes eles ficam felizes quando a gente entra em contato quando a gente se aproxima hoje a nossa área de customer success ela está super ativa mandar um abraço para a Karen nossa gerente de customer success que está nos assistindo agora as meninas elas são super proativas e estão bem à frente do problema então antes do cliente levantar a mão pedindo falando de algum problema que pode estar acontecendo elas já estão próximas e elas têm essa parte de prevenção muito ativa então hoje a gente está dividido em quatro fases mas é aquilo que eu comentei a gente pode estar dividido em duas fases então quem está começando agora quem está iniciando esse processo basta duas pessoas porque a tecnologia aliada com o humano vai te trazer uma equipe de 100 pessoas então toda essa minha fala envolvendo o poder do Big Data organização de dados os KPIs é em cima da produtividade e otimização de tempo que em tempos difíceis vai fazer a diferença a partir do momento que a gente apoia a nossa tomada de decisão em cima dos dados que estão disponíveis na web acredito que a gente vai ter muito mais performance então traga para vocês o Ricardo ele me comentou que ele ele está iniciando também uma estruturação na equipe dele então traga para você esse conhecimento do mercado via tecnologia e comece a utilizá-la diariamente para que você consiga trazer uma melhor performance e penetração no mercado tá bom Ricardo obrigado pela sua pergunta Juliano eu vou colocar aqui os nossos contatos que o pessoal está pedindo os materiais então para quem tiver interesse isso legal eu vou compartilhar aqui os nossos contatos na tela só um minutinho acho que aqui pronto legal pessoal acho que aqui fica os nossos contatos acho que é legal a gente acho que é o momento é de compartilhar conteúdo o momento é cada vez mais a gente compartilhar esse conhecimento e tentar ajudar pessoas que queiram chegar a essa maturidade de entendimento em como a gente pode usar a tecnologia então foi o bacana aqui nesse webinar que a gente teve vários insights em tempos difíceis que foi do entendimento do mercado em como a gente prospectar escalar fazer a estratégia comercial depois de entendido a estratégia comercial a gente parte para uma estratégia de gestão que eu acho que é muito importante a gente também usa a tecnologia nessa estratégia de gestão eu uso eu falo muito lá na empresa que cada vez mais a gente tem que se debruçar nos KPIs então inclusive também o nosso CEO é engenheiro mandar um abraço para o nosso CEO que está nos assistindo agora Eduardo um beijo aí obrigado pela sua audiência e o nosso CEO é engenheiro então para que você faça a demonstração dos resultados é através de números então ele se debruça em números e não em desculpas ou falas então a partir do momento que a gente colocou essa cultura de dados dentro da equipe acredito que ficou muito mais previsível para a gente e a gente avançar as fases desde a prospecção até o encantamento e até o fechamento do contrato então a experiência do cliente hoje com a tecnologia ela transforma ela transforma e traz esse processo menos doloroso e mais automatizado hoje a maior morosidade em todo esse processo é tempo então hoje tempo é dinheiro então quanto mais a gente usa o nosso tempo e otimiza ele a gente vai ter melhores resultados tá pessoal então queria agradecer a todos pela presença Daniel muito obrigado por esse papo foi bem legal agora a gente tem a gente consegue ter uma melhor visão da área comercial e ter uma melhor visão na área de gestão que eu acho que são dois temas que estão ali juntos e andam abraçados e vai trazer com isso mais resultados legal Juliano obrigado novamente obrigado a Câmara de Comércio Brasil-Canadá aos participantes para quem tiver mais interesse em falar sobre o assunto eu estou deixando aqui os meus contatos tenho o do Juliano também fiquem à vontade para nos contatar eu posso enviar o material também enfim a gente pode desenvolver um papo legal aí para quem tiver interesse legal inclusive você tem uma consultoria também né onde você ajuda a fazer toda essa implementação desse processo né legal gente exatamente a consultoria ela vai ela atende qualquer tamanho de empresa tá de pequenas corporações até multinacionais seja por treinamento em house acompanhamento ferramenta a gente consegue mapear aí a necessidade da empresa e fazer um trabalho na gestão das metas bem diferenciado legal mais uma vez gostaria de agradecer então a Natália em nome da CCBC muito obrigado a todos pela presença CCBC Câmara de Comércio Brasil e Canadá hoje ajuda hoje ajuda muito a Uplex no seu braço de internacionalização né então hoje a gente tem diversos canais de vendas o nosso braço internacional eles são grandes parceiros nessa parte de inteligência comercial hoje a gente tem já uma operação lá fora que eles nos ajudam muito a entender o mercado e também a ter um espaço desse em poder falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia falar um pouquinho sobre a nossa paixão que área comercial falar um pouquinho sobre entender o mercado e fazer com que o cliente ele tenha a melhor experiência em todo esse processo de aproximação entendimento aquisição e depois mapeamento das metas obrigado pessoal obrigado Natália um beijo e um abraço fiquem com Deus obrigado obrigado tchau 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 tchau